Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu trago um problema simples, ao mesmo tempo complexo para muitos estudantes de análise combinatória. E a pergunta é, quantos são os números de três dígitos distintos? E antes de resolver essa questão, eu queria convidar você, que não é inscrito no canal, para se inscrever e deixar o seu like. Bom, vamos à resolução. Quantos são os números de três dígitos distintos? Observe que esse número tem três dígitos. E o primeiro passo é a gente colocar quantas decisões a gente vai tomar. E que essas decisões eu vou colocar como se fosse um jogo da velha. Em análise combinatória, a gente fala muito sobre decisão versus possibilidades, justamente para a gente aplicar o princípio multiplicativo. E observe que eu tenho três decisões. Agora eu vou analisar todas as possibilidades. E é cada possibilidade em cada decisão. Agora se liga. A primeira, ela pode ser qualquer número. Ela pode ser o zero, pode ser o um, pode ser o dois, pode ser até o nove que eu posso colocar. Errado, o zero não pode. Porque se começar com zero, ele deixa de ser um número com três dígitos. Um exemplo, 056. 056, ele é um número com dois dígitos. Aqui se vê, inclusive, uma fala que é um zero à esquerda, né? Quem daqui já foi chamado de zero à esquerda? Infelizmente, a gente chama de zero à esquerda. É uma pessoa que não serve para nada. Então, o zero aqui não serve para nada. Eu, se eu tenho, por exemplo, na minha conta bancária R$100,00, se o cara colocar um zero à esquerda, não vai mudar o meu valor. Agora, se eu colocar à direita, aí sim muda, hein? Então, é isso. Mas vamos lá. Um, dois, três, até nove. Eu tenho nove possibilidades aqui como primeiro algarismo. Agora, eu vou colocar um algarismo aleatório. Vamos supor que a gente colocou o número dois. Então, o dois já não pode aqui. Agora, pode um, um, o dois. Opa! Acabei de falar que o dois não pode. Então, pode um, o três, o quatro, o cinco, até chegar no nove. Só que, detalhe, nós temos uma surpresa aqui. O zero que não podia lá, agora pode cá. Então, aqui pode o zero. Então, eu também tenho nove possibilidades. Legal, professor. E o último algarismo? Vamos supor que eu coloquei o cinco. Então, das dez possibilidades, eu tenho duas a menos, que é o número dois e o número cinco, que eu já coloquei. Logo, eu tenho aqui nove, nove, agora eu tenho oito possibilidades. Bom, professor, e agora como que resolve? Agora, você vai aplicar o princípio multiplicativo. Você vai fazer nove... ... Você vai fazer nove vezes nove vezes oito. E a multiplicação desses valores vai dar um total de 648 números diferentes que você pode formar usando três algarismos distintos. Muito legal esse exercício, né? E se você gostou, compartilha, deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!